Mais de 5 mil pessoas morrem todos os anos nas rodovias federais brasileiras em acidentes de trânsito. Historicamente, nesse período de festas, de final de ano até o carnaval, a gente tem um aumento nas ocorrências com acidentes mais graves, muitas situações que poderiam ter sido evitadas, principalmente pela conduta dos motoristas. Então, com isso, a gente vem reforçando o nosso trabalho, tanto de fiscalização quanto de educação para o trânsito, para que a gente consiga atuar nesse período de forma efetiva e, pelo menos, reduzir a gravidade dos acidentes. E a característica da operação rodovida é justamente a ação integrada e coordenada com diversos órgãos de esferas municipais, estaduais e federais, onde cada um, na sua área de atuação, na sua circunscrição, faz operações coordenadas de forma integrada para que a gente consiga dar mais efetividade na fiscalização. Então, o motorista, ele está, por exemplo, numa rodovia federal e ele, por um acaso, ele não é parado naquela fiscalização, ele pode ser abordado mais adiante ao sair para uma via estadual, uma via municipal, devido ao fato dessas ações coordenadas. Então, a operação rodovida latência diferencial segue até fevereiro, nesse período de festas, de maior movimento, quando a PRF vai estar com esse reforço na fiscalização e qualquer emergência nas rodovias federais, a gente recomenda que ligue imediatamente para a polícia, acione o socorro, para que a PRF possa dar o atendimento necessário através do telefone 191. A gente alerta também em relação aos perigos do trânsito, principalmente nos trechos urbanos. O atropelamento é uma das principais causas de morte nas rodovias. Então, o motorista, ele tem que redobrar a atenção nesse perímetro urbano, nos trechos onde a rodovia corta alguma cidade, algum município, né, para que haja uma atenção maior e mais segurança, principalmente para os pedestres, que também devem observar os locais corretos de travessia, as passarelas, para que a gente tenha um trânsito mais seguro nesse período agora de final de ano. Inspetor, que operação é essa que está acontecendo hoje aqui na ponte Rio Niterói? Esta é a operação rodovida que está acontecendo no Brasil todo e inicia hoje aqui no Rio de Janeiro, na ponte Rio Niterói. É uma operação que visa a integração com todos os órgãos de segurança e de trânsito para que a gente possa reduzir as mortes e os acidentes nesse período de verão, natal, ano novo, férias escolares e até o carnaval. E qual que é o diferencial da operação rodovida? O que ela tem de diferente em relação às demais? O principal diferencial é o reforço nas parcerias com a polícia militar, com o DETRAN, com a lei seca, com as guardas municipais, com as concessionárias, com o intuito de somar força na redução de mortes e acidentes.